E eu vou convidar vocês para abrir a sua bíblia na primeira epístola de João. Vamos ler aqui o primeiro capítulo e alguns versículos. Ele começa dizendo o seguinte, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida e a vida se manifestou e nós temos visto e delas damos testemunho e vô-la anunciamos a vida eterna a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevo para que a nossa alegria seja completa. Esse parágrafo aqui, ele procura trazer tranquilidade aos filhinhos de Deus, aquela época de João, quando ataques concernente a pessoa de Jesus, porque você imagine, você imagine, se muitas das vezes a maneira de dispersar ovelhas é ferindo o pastor. Não é verdade? Sim ou não? Se as pessoas vieram a partir do dia de Pentecoste a Jesus Cristo e a mensagem que foi pregada, foi pregada que ele encarnava todo o propósito de Deus, de redenção humana, com consequente estabelecimento do reino de Deus. Reino de Deus que chegou na pessoa do Espírito Santo, correto? Jesus veio, fez aquela obra e veio o Espírito Santo. E esse reino de Deus, quer dizer, quando se fala de reino de Deus, fala do domínio de Deus, né? Domínio de? Vamos falar como? Domínio de? Deus. Um domínio de Deus, mas que era precedido pela morte expiatória de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus, que vai resgatar, vai redimir homens e mulheres, a fim de que estejam em condições de ter comunhão com Deus. Os irmãos estão entendendo ou não? Hein? Qual é o ataque que o diabo tem que fazer para enfraquecer, provavelmente, muitos crentes? Ataca o quê? A veracidade sobre Jesus Cristo. Atacar sobre Jesus Cristo. Você já imaginou se alguém consegue provar para nós que Jesus não ressuscitou? A igreja está vazia. Sim ou não? Hein ou não? Então, se alguém... Agora, é muito interessante, irmão, nós estamos aqui no ano dois mil e tanto. Dois mil e tanto. Eu fico pensando, eu fico maravilhoso, fico maravilhado. Porque imagine como é que a igreja do Senhor sobreviveu a todo tipo de ataque. Porque os grandes ataques à igreja não é a perseguição. Não foi tirar a vida, matou um, matou outro, porque só promove para o céu. Foi um homem de Deus do passado que usou uma expressão muito linda, que dizia o quê? Que o sangue dos mártires é semente da igreja. Pedrado em Estêvão. Ele ora para Deus perdoar quem estava por detrás daquilo e ainda faz o quê? Céu. 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 Amém? E está sofrendo, é claro, o povo está sofrendo e o povo faz o quê mais? Se une. Se une. E começa a orar pelos líderes. E começa a orar. Você se lembra o que isso lá no livro de Atos dos Apóstolos? Foi isso que aconteceu ou não foi que aconteceu? Heróis mandou decapitar Pedro, não foi? Achou que aquilo agradou os judeus, né? Que perseguiam a igreja naquela época. Naquele contexto lá. Foi ou não foi? E falou, prende também a pedra e daqui a pouco vou passar o serrote Pedro. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Mas aquilo uniu quem é a igreja. Fala assim, a perseguição aproxima os verdadeiros crentes. Aproxima ou não aproxima? Aproxima ou não aproxima? Então o diabo já tentou de tudo. Mas um outro golpe, qual é um golpe terrível? Hein? É querer desfazer aquilo que pode ser considerado, né? Pilar do cristianismo. Aquilo que pode ser alicerce do cristianismo. Não é isso? Doutrina, verdades sobre o nosso Salvador. Quem está entendendo? Diga amém. Pastor, vai lá. Eu não quero... Quero louvar a Deus pela vida do nosso reverendo. E quando a gente vê essa epístola de João, um dos propósitos de João ter escrito essa epístola, era realmente proteger a igreja de uma doutrina terrível, que era a doutrina do gnosticismo, tá? Essa doutrina, ela nasceu dentro do judaísmo, uma facção do judaísmo, e começou então a tentar se expelir dentro da igreja. Então, quando o apóstolo João escreve essa carta, ele escreve combatendo. O reverendo já leu o primeiro versículo, que fala o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que ouvimos com os nossos olhos, e que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. O que esse gnosticismo ensinava? Ensinava, ensinava o seguinte, que o homem era composto de corpo e alma e espírito, só que alma e espírito eram um, e o corpo era outro. O gnosticismo era a doutrina do saber. O que é que eles pregavam? O que é que eles ensinavam? Com a mente, você poderia chegar a Deus, você poderia transcender, mas como o seu corpo já tinha nascido no pecado, então o teu corpo tinha que pecar. O teu, quem nascesse, tivesse automaticamente um corpo, era pecador, e tinha que pecar. Foi aí, então, que eles começaram a atacar o Senhor Jesus. O que é que eles começaram a dizer sobre Jesus? Que Jesus Cristo, ele veio como um fantasma, ele não veio em um corpo, porque se ele viesse em um corpo, ele já viria derrotado. Então, essa doutrina ensinava, que a pessoa, ela podia ter uma vida com Deus, isso tudo na igreja, uma vida com Deus, mas o seu corpo poderia fazer o que quisesse, que não teria problema algum. Então, eles ensinavam o seguinte, que quem esteve aqui na terra, não foi Cristo. Foi alguém que esteve aqui, e aí entrou o espírito nessa pessoa, e foi até essa pessoa, e saiu antes de Jesus sofrer na cruz. Por quê? Eles dizem que era impossível Jesus ter vindo em carne. Então, por isso que o apóstolo João fala, que viu Jesus, que tocou em Jesus, e tocou, viu com seus próprios olhos, e suas mãos o apalparam. Aí, pastor, não termina não. Aí você abre aí, em primeiro livro de João, capítulo 4, versículo 1, diz assim, Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio, em carne, é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus, não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o Espírito anticristo, a respeito do qual tem os ouvidos, que vem e presentemente já está no mundo. Então, isso aqui, para a gente perceber, que essa epístola de João, ela tem conforto, ela tem exortação, mas ela é também o quê? Apologética. Porque ela procura fazer uma defesa daquilo que é fundamental. E é muito interessante, e é muito interessante, toda essa questão sobre Jesus. Nós sabemos que tem também outras, hoje, seitas, que tem uma concepção equivocada de Jesus. Então, nós precisamos estar muito atentos, estar muito atentos para não sermos enganados, nem nenhum novo convertido hoje ser enganado, a fim de que venha remover você, entende? Daquilo que verdadeiramente é um ensinamento das escrituras. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, nada que foi feito se fez sobre ele. Foi isso? Foi ou não foi? Só que o verbo se fez, quer dizer, o verbo se fez carne. E habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do origem do Filho do Pai. E aqui, reverendo, quando a gente lê no versículo 22, capítulo 2, versículo 22, porque eles queriam falar de todo jeito que Jesus, Jesus, Jesus que morreu na cruz, não era o Cristo. Então, o apóstolo Paulo fala aqui, olha, no versículo 22, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Porque eles estavam enchendo a cabeça das pessoas, que o Deus do Antigo Testamento, era menor do que Deus do Novo Testamento. E o Jesus que veio, aparece como um fantasma e desaparece. Ou seja, descaracteriza todo o plano de Deus, que era o verbo se fazer carne para morrer no nosso lugar. Nós não queremos ser superficiais, nem fazer jogo de palavras. Mas é hora de, nessa última hora, a gente olhar para o texto sagrado, e dizer, Deus está conversando comigo. Deus está falando comigo. Antes, quer dizer, qualquer hora, qualquer um pode partir para a eternidade. Você pode partir para a eternidade. Você pode partir para a eternidade. Gente, olha, o que está de morte, né? De vez em quando, um coração parou, um outro teve um infarto. Não é nem o coronavírus, não. Necessariamente, né? Se a gente tem ouvido aí, fulano de tal, foi um infarto. Trinta e poucos anos de idade. O outro isso, o outro isso, o outro isso. Pensa na tua alma, meu irmão. Pensa na tua alma, minha irmã. Pensa em Deus. E outra coisa, o que é que o pecado traz? Todo mundo que sucumbiu no pecado. Primeiro, não precisa sucumbir. Você já veio de lá. Como é que era a tua vida antes lá? Hein, gente? Aí tem que repetir para experimentar coisas piores ainda. Porque agora conhece a verdade. Diga, fala assim comigo, diga não. Eu queria ouvir um não aqui dos homens. Diga não. Diga não. Não ao pecado. Não ao pecado. As mulheres, cadê as mulheres? Diga não. Não ao pecado. Mais uma vez, diga não. Não ao pecado. Não ao pecado, mulheres. Cadê os homens? Diga não. Cadê a igreja no mundo? Toda parte aí nas casas. Diga não. Não ao pecado. Faça como Daniel. Amém. Diga não. Faça como José. Diga não. Amém. Amém, amém. Vamos dizer não. Vamos ser a geração que aprendeu a dizer não. Se Deus disse não, é não. Agora, aquilo que Deus disse é sim, é sim. Se Deus não disse sim, não é. Não aceite essa teologia de matraca de qualquer enganador que acha que tem a resposta. Que acha que tem a saída. Que acha que conhece a Bíblia. Que acha que interpreta a Bíblia. A Bíblia, o maior intérprete é o Espírito Santo. E aqui é como está. Como foi soprado. É o que diz a Palavra de Deus. Vamos amar a Bíblia. Vamos ler a Bíblia para sermos mais sábios. Vamos praticar a Bíblia para sermos santos. Vamos praticar a Bíblia para sermos santos.